Nuno Adriano Moreira Ramos Padre da Igreja de Carnida há 6 anos Respeitado e admirado por toda a freguesia Todos adoram sua simpatia e sabedoria Na missa ele defende com valentia Ansiedade, abstinência sexual e da homofobia Todos aplaudem, alguns concordam Todos aplaudem, alguns discordam À noite no seu quarto solitário Seu corpo acende fogos como um incendiário À cabeça vê-lhe imagens de homens incorporados Assustado, masturba-se e viaja no prazer interditado Vê-lhe mais imagens agora dos acólicos da igreja Crianças que ele tanto observa e tanto deseja Ele ejacula e chora Entre o prazer e a religião fica uma alma que se apavora Entre o prazer e a religião fica uma alma que se apavora Lourdes Conceição Torres Bragança Casada há 8 anos Mãe de 3 crianças Mãe de 3 crianças Na cama com o marido ela entrega-se para o satisfazer Mas nunca se sentiu chitada Nunca sentiu prazer Lourdes nunca o amou E ao desamor que lhe arrasa Ela casou Porque toda a gente casa A toda a gente ela diz que nunca esteve tão feliz Sorri e ilumina os olhos melhor do que qualquer atriz À noite quando ele dorme Ela chora Entre o desamor e a resignação fica uma alma que se apavora Entre o desamor e a resignação fica uma alma que se apavora Rui Fontes Palma Furtado Arquiteto de sucesso consagrado e abastado Todos o admiram Todos o invejam Todos o bajulam Todos o cortejam Ele pavoneia-se com tanta subserviência Julga-se o senhor iminência Desfila com opulência Ele é bem sucedido Mas o seu sonho era ser trompetista Ter uma banda de jazz Ser elogiado em revistas Ele tem dinheiro e prestígio Mas do seu sonho de vida Nunca viu nenhum vestígio Quando ouve Miles Davis Ele chora Entre o sonho e o desencanto Fica uma alma que se apavora Entre o sonho e o desencanto Fica uma alma que se apavora Padre Nuno Lourdes Rui Estão os três no teatro A ver a peça Baile de Máscaras Que estreou com o aparato Os três adoram o teatro Acham que é um espetáculo graúdo Onde em cima do palco Tu estás acima de tudo Onde o que mais se liberta É exaltado e aclamado Onde podes ser o que queres Sem ser sentenciado Onde os imunes à pressão São celebrados e enaltecidos Onde até os desintegrados São aplaudidos O teatro é nossa casa O teatro é nossa casa O teatro é nossa casa